indianos, inclusive quando a gente vai lá, os brasileiros, a maioria fica hospedado lá. Então, para evitar que essas pessoas se locomovam e venham até o templo, que não é longe, dá uns 500 metros, mas tem que vir de ônibus. Então, para evitar que as pessoas venham, ele está fazendo uma sacsangue lá, e aí ele faz a outra aqui em cima, para quem mora na parte de cima da cidade lá. E eu estou falando, isso é novo, é a primeira vez que ele está fazendo isso, ele falou que sim, é novo e evita que as pessoas tomarem ônibus e chegar até lá em cima, então é mais fácil ele ir do que as pessoas se locomover. E é muito kind para ele, muito kind. E eu estou falando que é muita gentileza do Guilhany fazer isso. Ele está pensando sobre todos, então ele divide, porque há mahatmas de todas as idades, e também marido mahatmas e single mahatmas, do ask questions. Ah, ok. Ele está falando que realmente o Guilhany pensa em todo mundo, e que ele está fazendo assim, para aqueles que são mais idosos, porque lá no HPL tem gente mais jovem, idade média, e mais idosos. Então o que ele está fazendo, e hoje de manhã ele fez para os homens e as mulheres que são solteiros, que aí eles fazem as perguntas. inclusive ele está dividindo por idade e por estado civil. Ah, muito interessante. Sim, e ele está falando e ele está falando que que a gente tem que fazer um ajuste no tempo por causa da diferença de horas. e agora são quatro horas da manhã lá. Na realidade lá está oito horas e meia na frente do Brasil. E ele está falando que a Denise está recebendo e está distribuindo. Mas por enquanto é só para quem entende inglês. Ele está falando que a Satsanga da manhã que é às oito horas da manhã lá mas que é muito tarde para nós porque vai ser onze e meia aqui daqui do Brasil, né? Mas que como eles estão gravando a gente pode assistir depois. Aham. Ok. So... So, let us begin our Satsanga. We have... We have... This is going to be the 77th session of the Flawless Vision. 7-7. This... So... Vamos começar a nossa Satsanga. Hoje é 77th. 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 Who is going to translate today? I can translate, of course. But I think... I don't know. Let's see who else is here. I don't see any translators except you. I see... I think today was supposed to be... Until... Yeah, right. Until... Claudia... No, Claudia was here with me last Sunday. I was this Sunday morning. You know... Yeah, but I see... Yeah, I see... I think she... She changed. We see... Juliana. Today was supposed to be Juliana. They changed. Anyway... So, until she comes to you, you know. Quem seria a tradutor de hoje? Give me time, please. Quem seria? Eu tô falando que era... Acho que era a Claudia que eu vi uma troca de mensagem no WhatsApp. Ele tá falando que ela traduziu no domingo, mas parece que ela trocou com a Juliana a Anaújo hoje. Mas então nós vamos começar. Eu vou traduzindo até que a tradutora desde que nada chegue, porque até agora não tem ninguém. Ok, estuda. Eu entendo. Então, nós começamos... Like the old time. I like the old times. I like the old times. Eu falei... Vamos... Então, como nos termos antigos, porque... Por dois anos, era eu que traduzia tudo. Toda a satsang a gente não tinha. Era só eu e a Juliana. Juliana estava... É, dos Estados Unidos. Então, era eu que traduzia tudo. Então, ele... Ele gosta de relembrar o tempo antigo. Ok, let's... So, we... So, we begin... We begin the satsang by being present as the Amapura, not by as present as Eunice Yoshida, but by... We shift back to who we really are. The Amapuras. Então... A Eunice Yoshida começa a satsang a partir do ponto de litra da Amapura, que é o que todos nós somos. Yes, and we... We see the pure selves, the pure soul, and the absolute selves, Paramatma within each one of you. And... Please accept our Namaskar. E nós vamos ver... Então, com nossas profundas reverências, por favor, aceita nossa profunda reverência, e que nós vejamos nessa satsang a alma pura de cada um dos que estão aqui presentes. Dei e satisitada. Dei e satisitada. Now, let's ask this lady here, Jurema. Jurema. Can we see you? Então vamos chamar a Jurema. Nós podemos te ver. You are in Los Angeles, right? Yeah, yeah. I am. I think I'm going to speak in Portuguese for everybody, understand, okay? All right. Então ele conversou com a Jurema e perguntou, Jurema, você está em Los Angeles, né? Ela falou assim, mas eu vou falar em português. Okay, Jurema. So... Yeah. Jurema, so... Would you sing the Tremantra? Do you know how to sing it? I can't try. I don't know if it's going to be nice, but I can't try. Okay, do you have the book? Do you have the book? Oh, yes, I have. Okay, all right. Ele falou para ela, você gostaria de cantar o Tremantra? E ela falou, eu vou tentar. Pode ser que não saia perfeito, mas eu vou tentar. Então vamos lá, Jurema, vai sair outro. Okay. Thank you. Namô Vitagai Namô Arihantaram Namô Sitaram Namô Ayariyaram Namô Atsayaram Namô Lohi Savasahonam Esopanchana Mokaro Savapawapa Nanshanam Mangalam Namô Atsayaram Paranam Havaiyamangala Namô Bhagavate Vasodhivaya Namô Bhagavate Pesativanam Namô Vitagai Namô Arihantaram Namô Sitaram Namô Ayariyaram Namô Atsayaram Namô Atsayam Namô Lohi Savasahonam Esopanchana Mokaro Savapawapa Nanshanam Mangalam Nantesabesim Paranam Havai Mangalam Namô Bhagavate Vastodhivaya Namô Bhagavate Namô Bhagavate Jishat caram Namô Vigraga Namô Atsayaram Namô Atsayaram Namô Sitaram Amém. Amém. Obrigada. Lindo. Obrigada. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada. Sura, eu estou desculpado porque eu tenho um tipo de risco forte. Mas não importa. Eu estou em casa com meu iPad que você não gosta. Eu estou falando para ele que eu estou deitado e que estou com uma dor de cabeça muito forte. Isso não altera nada. Ele não gosta que eu traduzo. Se eu fosse seguir, ele queria que eu usasse o meu Mac. Ele trouxe o Mac para mim. Era só para usar isso. Como eu não pensei que eu fosse cada tradução. Só assistindo. Agora eu já comecei com ele e vou até o fim. para mim. Se você quiser fazer um desculpado para me saber. Porque nós também temos Denis aqui. Denis aqui. Ele pode nos ajudar. para mim também. Eu estou durante um 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 quem? 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 quem se oferece? o voluntário? any volunteers? anyone wants to? hi! who? marli, marli, ok marli, yes please ok marli, please recite the 9 columns ok marli vai recitar as 9 columns ok querido Dada Bhagawan alma pura dentro de mim conceda-me energia interior absoluta para eu não ferir não levar ninguém a ferir nem instigar alguém a ferir o ego de qualquer ser vivo mesmo no menor grau dai-me energia interior infinita para não ferir o ego de nenhum ser vivo e conduzir meus pensamentos palavras e ações de tal forma que sejam aceitos todos os pontos de vista querido Dada Bhagawan alma pura dentro de mim conceda-me energia interior absoluta para eu não ferir ou fazer que alguém fira nem instigar alguém a ferir as bases as bases de qualquer religião mesmo no menor grau e de conduzir meus pensamentos palavras e ações de maneira que sejam aceitos por todos querido Dada Bhagawan alma pura dentro de mim conceda-me energia interior absoluta para não qualquer monge pregador ou chefe religioso querido Dada Bhagawan alma pura dentro de mim conceda-me energia interior absoluta para não fazer nem causar mal a qualquer ser mesmo no menor grau nem instigar alguém nem instigar alguém a desgostar nem instigar alguém a desgostar ou a odiar qualquer ser vivo mesmo no menor grau querido Dada Bhagawan alma pura dentro de mim alma pura dentro de mim conceda-me energia interior absoluta para não usar mal as palavras e nem com elas ferir alguém ou instigar alguém a falar qualquer palavra áspera ou prejudicial a qualquer ser vivo mesmo no menor grau se alguém usar linguagem áspera ou prejudicial comigo por favor conceda-me energia para falar gentil e suavemente em resposta querido Dada Bhagawan alma pura dentro de mim conceda-me energia interior absoluta para não ter nem levar alguém a ter nem estimular ou instigar alguém a ter quaisquer desejos sentimentos ou gestos sexuais dirigidos a qualquer ser vivo seja ele homem, mulher ou de outra orientação sexual conceda-me energia para ser eternamente livre do desejo sexual querido Dada Bhagawan alma pura dentro de mim conceda-me energia interior absoluta para controlar a minha tentação excessiva com relação a qualquer tipo específico de alimento conceda-me energia para fazer refeições com equilíbrio dentro de todos os sabores querido Dada Bhagawan alma pura dentro de mim conceda-me energia interior absoluta para não criticar não instigar nem levar alguém a criticar ofender ou insultar qualquer ser presente ou ausente vivo ou morto querido Dada Bhagawan alma pura dentro de mim conceda-me energia interior absoluta para tornar-me um instrumento no caminho da salvação do mundo Jai Satchidanand Jai Satchidanand que foi recitado com muita amor isso é muito importante e a Mali recitou isso com muito amor e isso é muito importante que é muito importante e eu conheço e eu conheço que os Mahatmas que andam que estão presentes aqui nesses satsang eles também recitam e também атели mora-li vi também eles também sátsang E eu percebo, percebi que todos os Mahatmas que estão aqui nessa satanga, enquanto a Marli recitava, eles também acompanhavam com uma profunda devoção e isso é muito importante, é assim mesmo que tem que ser. Ele está pedindo para o Denis, qualquer coisa que ele digitar no chat, para o Denis fazer isso e colocar em português. Ok. Obrigado, Denis. Denis, hoje era você que ia traduzir ou não? Ou era a Cláudia? O que eu vi na lista era a Denise, não sei o que aconteceu. Ah, tá. Tá bom. Então você faz essa parte do tape aí, Denis, que essa parte eu não sei fazer. Obrigada. E eu vou aqui até aparecer alguém. Então nós temos essa palavra de intenção, ela tem também, ela pode ser intenção ou bão, que é quando você pede com intenção alguma coisa. E a intenção está lá, no momento em que você e eu entramos esse corpo, você sabe? No momento em que nós nascemos, mas com o tempo essa intenção, ela deixa essa conexão com o corpo, a mente. E a gente, se você quiser, eu posso traduzir. Se você é ok, Eonisi, ok, mas se você precisar de algo, eu estou aqui agora. Ok, obrigado. Deixe-me traduzir a little bit, let me see. Ok, 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 can you hear that? Ok, Daniele, alright. Ok, so, so then, this is, this, this is the science of intentions, the science of intention. Então essa, essa é a ciência da intenção. And, and then, as, as Eonisi, as Shuda, as Dennis, you see, we are, we are in the world of intentions, you see, we are in the world of... And, and, as Amapuras, we are beyond this world of intentions, beyond this continuously changing intentions, yeah? Yeah, so, so, we have to understand this in exactness, you see, if, if your body... Nós temos de que entender isso, nessa, na sua exatidão. Your, your body modifies your intention. The way your body is feeling, modifies your intentions. Então, the way, what, Shuda? The way our body is feeling, if you are feeling sick, our intentions change. Ah, tá. Sim. E essas intenções vão mudando. De acordo com o que o nosso corpo está sentindo, essa intenção vai passando por mudanças. You see, so, and, and so it is, this, these intentions or these views, so, no, it is not only an intention, but it is also a view. What you see is what, what you see is what, what you see is according to how you feel, you see, what you see. And so, it is not only an intention, but it is also what you see. So, as you see, what you see is dependent on your knowledge, you see, also what you, how, if, if you see, what you see is dependent on your knowledge. You see, so, if you do have a... E o que você vê, e o que você vê, depende do conhecimento que você tem. So, there are two types of things. Your knowledge defines your view, and then... And your deepest inner prayer, your deepest inner prayer also defines your view. In other words, for example, Marlee recited the nine columns now, see? So, the nine columns is a new view. Can you repeat, please? So, so, what you, what you see depends on your knowledge, and... Ah, então, o que você vê, o que você consegue ver, vai depender do conhecimento que você tem. Sim. But you can see it in two ways. You can see it as, I am Eunice, this is how I feel, and then... Então, a gente pode ver de duas maneiras. Uma delas é, eu sou a Eunice, e de acordo com isso é o que eu vou ver. And, and then... Then, inside Eunice is the awakened one, then... The one who has awakened with the knowledge of Alma Pura, eu sou a Alma Pura, you see? E dentro da Eunice, tem aquele ser que despertou. E, então, esse ser que despertou a Alma Pura, também tem a visão da Alma Pura. E, and that awakened one, you see? That awakened one wants to become free, you see? Wants, wants to become totally free. E esse ser... E esse ser desperto dentro da gente, ela quer ficar livre. E, and so, therefore, because he is awakened into the world of liberation, he wants more liberation. He wants complete... Então, porque... Porque ela despertou no mundo da liberação, ela quer cada dia mais ser mais... se tornar mais liberada. Não é só uma liberação intermitente que esse ser desperto deseja. Ele deseja um aprofundamento, um crescimento contínuo dentro dessa liberação. Então, o Gnani, ele desenhou essas nove colunas para todas as pessoas. Não só para aquelas que a Alma Pura, aquela Alma Desperta, como também para aqueles que ainda não passaram pelo processo do despertar da Alma. Você vê, mas quem recites isso, quem recites isso, com amor, e... Automaticamente, os palavras são assim que a sinceridade é sempre construído. Você vê, quem recites isso, ele sente amor e, então, a sinceridade, você vê. Você tem que ser sincero em termos de o que você diz. Então, aquele que recites essas nove colunas, ele tem que fazer... ele deve fazer isso com amor e com sinceridade. Com uma intenção forte, com um desejo intenso de que essas... essas colunas se manifestem na vida deles. Você vê? Você vê? Você vê? Então, a nossa sinceridade em qualquer coisa... É... É... Dependendo... ... 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 having experienced this Amapura and the bliss of the Amapura, sometimes we are affected by the condition of the body and the condition of the mind, you see, the state of the body and the state of the mind. And those are the situations and the circumstances of the mind, circumstances of the body, circumstances of the words, you see, those are situations. So, this will depend on the situation of the mind, the situation of the body and the situation of the world that you are living. You see, so the situations and circumstances of the mind, the body and words, they also produce, they also produce results, you see, that may... Ah, então vai ser assim as evidências circunstanciais da mente, do corpo e das palavras. Eu falei mundo mas não é mundo, é das palavras. Isso é que vai trazer o resultado de acordo com esse momento que você esteja passando na sua vida. Então, de acordo com a situação que você esteja vivendo e da situação da sua mente, corpo e palavras, quando você refirta essas nadalamas, elas modificam, então o resultado virá de acordo com a situação que você estiver vivendo. Eu sei, and therefore, those balsizinhos ou intenções, which kind of grab you and smear you they change you, they color you, they touch you, you see. ular as palavras, as palavras, dar Cub guys ti's, it's clear by reciting These Nine Columns with love you see, this is a way to wash them off. Então, a forma que você tem, que nós temos para limpar, para clarear essas camadas densas que temos, vai depender do amor e da sinceridade com que nós recitamos as novas calamas. Vai criar essa base, essa intenção. Então, essa intenção e essa consciência, essa percepção e essa intenção forte, junto com o amor, é que vai limpar e clarear essas camadas densas que nós temos nos envolvendo. Você vê, so, recognize, first of all, this word bhao, you know, sometimes you feel good, and therefore you invite somebody, you get very excited, and you invite somebody, and then your feelings change, because the way the body changes, it's continuously changing, right? And so, by 9 o'clock in the morning, you invite somebody, and then by 11 o'clock, you're not feeling good, so, you know, your feelings and intentions change, and by 2 o'clock, you call her up and say, oh, can we meet some other time, you see, so, everything is changing. Então, através desse base, dessa intenção, é que as coisas vão se manifestando. Muitas vezes, às 8 horas da manhã, você encontra uma pessoa e você tem um tipo de sentimento. Às 10 horas, você encontra uma outra pessoa e já desperta um outro tipo de sentimento. Às 2 horas, você vai encontrar uma outra pessoa que ainda vai te despertar um sentimento totalmente diferente. Então, é por isso que essa base, essa intenção, vai mudando de acordo com o sentimento que você está vivendo, em momentos diferenciados. Então, agora nós sabemos. Então, agora nós sabemos que a intenção, ela não pertence à alma pura. Ela pertence ao relativo, esse complexo de corpo, mente e palavras. Então, a intenção sai daqui. Então, muitas vezes, você tem uma pessoa que, em um determinado momento, você tem atração. E essa mesma pessoa, em um determinado momento, em uma outra situação, ou de acordo com algumas palavras, ela vai trazer para você a repulsão. Então, em uma mesma pessoa, você pode ter atração e repulsão, dependendo das circunstâncias do momento. E essa atração e essa repulsão, ela acontece conosco. Mas isso não está associado com apego e rejeição. Então, essa atração e repulsão, ela é relativa ao corpo, ao relativo. E ela vai se manifestar de acordo com o momento, com a situação. Então, para as pessoas que não recebem o Gnã-Vidhi, elas vivem nessa gangorra, apego e aversão. Apego e aversão. Apego e aversão. Você vê? E esse tipo de reações, esse bahao, fundamental coisa abaixo de qualquer coisa que acontece para nós, se eu digo, hello, Dennis, how are you? Então, um bom sentimento é criado. E, you know, so, so, depending on the circumstances of the, and situations, there is an underlying... Dois dias de distância e estamos conversando em tempo real. A tecnologia é realmente fantástica, não é? É impressionante. É. Realmente... Ele está mudo, Anice. Não, ele agora caiu, ele deve voltar daqui a pouco. Ele caiu, ele não está mais... É, ele está percebendo isso. Você está mutado. Sim, certo, bom. Ok, então, eu não tenho tão boa internet da Índia, eu pedi para uma melhor internet, mas... Ele não tem uma internet muito boa lá na Índia, ele até pediu que aumentasse a voltagem, acho que é a voltagem de... É, mas so far it's going good. We have about 40 people here, 30, 35 or so of us, and that is good, we can see everyone. And so the internet... Mas ele está falando que de qualquer forma está bom, que de lá ele pode ver todo mundo, que tem 35 pessoas assistindo. Então, você vê, as intenções são as coisas fundamentais. As intenções se modificam dependendo do que está acontecendo com essa mente, com esse corpo e com essas palavras. Então, a intenção, a intenção controla todas as coisas. Ela vai controlar o que está acontecendo com esse corpo, com essa mente e com essas palavras. A intenção é que vai fazer, trazer o resultado desse comportamental do corpo. Então, essa intenção tem muito a ver com o conhecimento que você traz da vida passada. Ela também tem a ver com isso. Então, vamos supor que tem um jovem que está andando com más companhias, e os amigos dele estão furtando coisas, estão fazendo coisas erradas. E ele, esse jovem, ele vai falar para os amigos dele, gente, isso não está certo. Porque ele resiste a participar e resiste a assistir esse comportamento. Então, ele vai tentar dissuadir os colegas dele. Você sabe, so, every human being, when he comes to a path where there is either the path of the right or the wrong. Então, todo ser humano, ele tem dois caminhos. O caminho do certo e o caminho do errado. E, and if he proceeds on the right path, then the reason behind it is that in a previous life, he has met someone who has known the truth. Então, se ele pega o caminho correto, o caminho certo, isso significa que ele teve na vida passada contato com alguém que conhecia a verdade, que conhecia o alguém confiável. Isso, so, as we look at our own lives, you know, we have not all been saints, you see, but to the extent that we have avoided the negative path and the hurtful path. Então, se nós olhamos para nós, nós provavelmente não fomos santos, mas a gente olha, a gente evita o caminho negativo e a gente busca o caminho certo, na verdade. A real reason behind it is that we have met somebody who has known the exact path of liberation, you see, in the previous... Então, a principal razão disso é que na vida passada, nós tivemos e convivemos, tivemos contato com uma pessoa que conhecia e sabia o caminho certo, o caminho confiável. Sim, and it is an error to say that I walked the straight path in this life, you see, that I did it. It is, everything is a cause and effect and cause and effect, you see. Something keeps you on the right path, you know. Então isso, esse conhecimento e essa convivência que você teve com alguém que tinha esse conhecimento na vida passada vai te ajudar a se manter no caminho certo. É lógico que mesmo nesse caminho tem as coisas agradáveis e desagradáveis, as consequências, mas ele vai, esse conhecimento, essa fidelidade a esse conhecimento vai te ajudar a brilhar o caminho do certo. Yeah. One of the effects of this disconnection, Denis, is that I lose, lose the chat, but that's the price we pay. So periodically... Um dos defeitos dessa desconexão dele é que ele perdeu aí a coisa daquê do chat. So I hope it gets saved somewhere, but otherwise periodically you could just kind of, whatever you write, you could just cut and paste in your own file somewhere, in your notes, okay? Então ele está falando que ele perdeu, mas que o Denis vai colocar, vai procurar colocar isso mais aproximado do que ele está colocando, do que ele está dizendo. Yeah. Anyway, so we are going, we are trying to understand this BHAO, this deepest inner view and intention. It is not a superficial view and intention, it's deep inside, you see? Então, o que a gente tem que fazer é buscar, é criar essa intenção forte, esse BHAO, que é ir profundamente nessa intenção. Yeah. And we recognize that now that we have become separated from this mind, body and speech, okay? Now that we... E nós precisamos reconhecer que definitivamente nós ficamos separados dessa mente, corpo e palavras. E não é só ver as evidências do que a Eunice e o Shuda estão falando, é você ir mais profundo, é você ir mais profundo, você ver na sublinha, abaixo, onde está a verdadeira intenção, o verdadeiro sentido desse desejo que você está expressando. Now, all of you will not understand the intention behind Eunice as she is sharing these words of Dada or the intention behind Shuda or Dennis as he and as they are sharing these words of Dada, but you yourself are aware of your feelings and intentions, you see? See the difference? E você, você está ouvindo o Shuda, a Eunice, está vendo o Dennis, mas você está vendo que eles estão expressando externamente palavras, você não tem condição de ver a intenção que realmente existe dentro deles, mas você, você que está ouvindo, então cria você mesmo atrás de todos esses princípios, cria essa profunda intenção, ao mesmo tempo que você ouve as palavras, cria essa profunda intenção de que isso se torne uma realidade para você. Mas, desde o seu lado, desde o nosso lado, deve ser uma continuidade energização, oh, como maravilhoso eles estão tentando compartilhar essa coisa magnífica com as nossas pessoas, e do seu lado, do seu lado, mantenha essa intenção de ter uma profunda energização para que você possa compartilhar isso com as pessoas. Então, eles estão fazendo isso como limites, como instrumentos, e que eles possam a energia mais alta, que eles possam a energia mais alta, que eles possam a energia mais alta. E qualquer coisa que eles estejam trazendo para você, eles estão trazendo como um instrumento. Então, faça a sua intenção uma intenção bem elevada de, com sinceridade, praticar essas colunas. Então, todos os 8 colunas After all the eight columns are reversed, so they are washing off of anything negative that may have arisen, you see, any negative intention that arises, or any negative activity that arises, you see, you wash it off with this eight columns, you see. Why eight columns? Eight, because the ninth column is, you want to be the limit for absolute salvation of everyone, you see? Ok, ok. Então, ele está falando que você se aprofunde nessas oito columns, aí eu perguntei para ele por que há oito, só oito, ele falou que a nona, você está pedindo para se tornar um instrumento, você quer ser o limite. Yes, this is, the ninth column represents the gift when all of these, when all of these beautiful sentences, when, which Marley recited with so much love, it is correcting the blueprint of the intentions that were otherwise going in all different directions, you see, through as Marley. Então, essas nove columns, quando você está fazendo isso, declamando, recitando, no estado de prece, com uma profunda intenção, você está fazendo uma nova impressão nas matrizes mentais que você tem. Assim como a Marley recitou isso com muito amor e com reverência, então ela, de qualquer forma, ela está mudando a programação nessas matrizes mentais e é isso que acontece nas nossas matrizes mentais quando nós fazemos isso. cada vez mais isso, cada vez mais isso vai sedimentando o desejo e a intenção transmitida pelas palavras. Então, quando essas oito colunas, que são simplesmente lindas, elas começarem a produzir o resultado. Isso é só um efeito, qualquer coisa que aconteça para o Denis, para a Mariane, para a Cecília, não é nada mais, nada menos do que um efeito. Então, bom ou ruim, prazeroso ou doloroso, é só um efeito, qualquer que seja que vê esse resultado, é uma descarga kármica, do karma de efeito que está se manifestando. E nesse efeito, agora, nós estamos totalmente mantendo o efeito separado, porque nossa intenção está na direção, Oh my Lord within, let me not hurt anyone, let me not hurt anyone, let me not hurt anyone. Então, você está totalmente em um espaço diferente, você está totalmente em um espaço diferente. Então, qualquer que seja esse efeito, quando você está nesse estado de devoção e pressa, falando, Oh meu Senhor, que essa calama que eu recito se manifeste da minha vida, você está fazendo isso de um outro espaço. Você não está fazendo, do mesmo espaço, de onde está descarregando esse karma de efeito. Você sabe, Dada Shri said, Dada Shri has said about these nine coloms, that it is something that you kind of, it is there within you, it has become ingrained within you. This is the new prayer, the final prayer ingrained within you, you see, you are along with the Amapura, Eus Amapura. Eu sou a alma pura e eu não quero assustar ninguém. Quando você fala, você pede ajuda, você não quer ser feliz de ninguém, isso vai ficando intrínseco, vai ficando empregador nessas matrizes mentais e vai mudando o que você vai ter junto, diante das outras pessoas, inclusive das outras pessoas com relação a você. Você vê, e os bons e os efeitos que vão acontecer, não para mim, para você e eu, não está acontecendo com você e eu, está acontecendo com Carlos, com Gionete, com Mirtes, ou Santana. Então, esse efeito que vem, ele não vai acontecer para mim, nem para você. Ele vai acontecer com Santana, para Mirtes, ele vai acontecer com ser relativo. Então, por que os bons e os bons e os bons estão acontecendo? Então, a resposta é exata. É a espécie, ou a expressão de Punyai, ou Merit Karma. Punyai, Punyai, significa Merit Karma, Merit Karma Effect. Então, quando, não importa se é bom ou ruim, quando isso se desabrocha em frente a você, e você está experimentando esse karma de efeito, quando você começar a pedir e a praticar as Nathalamas, isso vai se tornar o karma de mérito para você. Vai ser impregnado como mérito, karma positivo para você. Então, em simples palavras, essa vida que nós conhecemos, se você, ou minha vida, ou minha vida, ou qualquer uma vida, é a directa resulta de Merit Karma Effect, seguido por Sin Karma Effect, Hurtful Karma Effect, seguido por Merit Karma Effect, seguido por Painful Karma Effect. Você vê, é só o fato, você vê. Então, qualquer coisa que esteja acontecendo para você, ou vai ser, você está experimentando o desabrochar do seu karma de mérito, ou do seu karma negativo, karma positivo ou karma negativo. Sim, você vê. Então, isso, e Dada Shri, não tem o nosso visão para o Good Karma Effect, ou o Bad Karma Effect. Ele quer nos arraste sobre a ideia do Good Karma e o Bad Karma, você vê. E o que nós vamos ler hoje, depois do desabrochar, se ninguém tiver perguntas, é apenas nessas linhas, ok? É mais sobre isso. Dada Shri diz, se você perguntar o que está acontecendo, então a resposta é, é o Good Karma Effect, ou o Bad Karma Effect. Não é o Good luck e o Bad luck. Não há nada chamado Good luck e o Bad luck. É realmente... E o Dada Shri dizia que, quando você estiver experimentando esse efeito, ele queria deixar bem claro para você que você não teria que fazer uma avaliação disso, que é, ah, eu estou experimentando um karma ruim, eu estou experimentando um karma bom. Não, que você tenha o entendimento que isso é o karma de efeito, se é positivo ou negativo, que você se mantenha perceptivo disso e não classifique. E sabendo que é um desabrochar de karma, não importa se é negativo ou positivo, não põe qualificação, não põe juízo de valor neles. Tipo, se é negativo, você rejeita, se é positivo, você... Não, não põe juízo de valor nem para um nem para outro. Então, good karma and bad karma, both are false with reference to liberation. You cannot get liberated as long as those causes continue, either good or bad causes continue. You see? Good and bad causes. Então, esse desabrochar desse karma de efeito, bom ou ruim, ele está acontecendo e é muito bom, mesmo que ele não seja prazeroso, porque ele está te movendo rumo ao caminho da liberação, para chegar na libertação. Então, só tem esse entendimento que qualquer que seja o karma... Ok. Can you hear me? Can you hear me, Dennis? How about... Can you hear me? This is my... No, let's see what's happened. Can you... Okay. 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 All right. So, we lost this about the time of our break for about five minutes. Can you hear me? Do you need to see my dear? Yes, yes. Okay. Então, ele está falando que agora já está na hora do nosso intervalo, que vai fazer uma parada de cinco minutos. Okay. So, we'll come back after five minutes, and then we will take any questions, and if not questions, then we will go reading Dada. Okay? Go to read Dada. Então, nós vamos voltar dentro de cinco minutos, e se vocês tiverem perguntas, nós vamos ficar trabalhando e respondendo as perguntas. Se ninguém tiver pergunta, então a gente já entra direto na leitura do livro de Dada. Okay. O Daniele. Daniele? Daniele? Yes. I'm here. Você que ia fazer a tradução hoje? Não. Não? Não. Ah, tá bom. Ninguém sabe quem era, né? Bem, então vamos combinar agora, na segunda parte, você entra, o Daniele está no chat, e eu saio de seda, tá bom? Beleza. Okay. Shuda, Daniela, o Daniele, desce contato. Ele tirou o fone de ouvido. Okay. Vou dar um intervalinho então aqui, já volto. a gente então aqui, pode ficar. Tá bom. Obrigada. Gente, o nível de participação está ótimo, tem 46 participantes, fora aqueles que ainda tem duas, três pessoas juntos, eu não sei, porque do iPad eu não consigo ver, eu só vejo o número, eu não vejo as pessoas. Mas está ótimo, 46 participantes, lindo, muito lindo. Obrigada. 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 E aí, quem que vai para Salvador no dia 4 com o nosso retiro de Mahatma? Ô, Lorine. Tá todo mundo. Oi, Lorine. Lorine, aproveita para convidar o pessoal a reforçar o convite. Nossa, teve um que deu um espirro aí, que quase explodiu o meu... O que é isso? Quase explodiu o meu ouvido aqui. O que é isso? Nossa, vou até tirar um dos fones. Quase o meu estífano foi para o ar. Vai espirrar alto, assim, lá longe. Quero aprender. Lorine, aproveita para convidar o pessoal para ir para o retiro aí do dia 4. Eu acho que ela está ausente nesse momento. Ai, é. Santana, é você que está falando? Sou eu mesmo, tudo bem? Oi, Santana. Tá bom, querido. Tudo certinho. Obrigado pela tradução, pelo suporte do pessoal. Ah, é? Imagina. Santana, você vai para o Salvador? Vou fazer o máximo aí, tentar me programar. Ai, que legal. Vou repetir a sanha de Porto Alegre. Será que a Marli vai? Não sei. Marli está ouvindo aí, gente. Estou ouvindo. Eunice, eu acho que não vai dar para eu ir. Ah, não. Não aceitamos. Não aceitamos. Então, é dia 4, né? É dia 4, é. Eu vou dia 3. Como eu vou fazer essa de sangue de domingo, dia 5, o Durão está tentando achar um voo para eu voltar, mas não está achando. Talvez eu tenha que voltar no dia 6. E se vocês forem, a gente podia passear. Sei lá. É, claro. Com certeza. Depois dessa de sangue de domingo, e conhecer a ilha de Itaparica, que eu não conheço. Itaparica? Não. Acho que é Itaparica. Que é ali do lado? Não. Itaparica eu conheço. É lá na frente. Aquela... Aquele lugarzinho ali por perto, fazer um passeio. Vamos? Porra de São Paulo? Onde que é? Não. Onde que mora? Ali. Aquela que vai de barco e volta de barco. Ah. Como chama aquele lugar lá? Diz que é lindo lá. É ilha de Itaparica. É ilha de Itaparica. O que você quiser ir. Pois é, Florina, eu estou falando, reforça o convite aí. O Santana está falando que talvez vá. A Marli vai, com certeza, precisar de ir. São todos bem-vindos, né? Eu já mandei o convite. Só confirmar para a gente poder tomar comida, né? É, feijoada, né? Feijoada vegetariana. Vegetariana. Estou esperando vocês. Ah, então, vamos. Eu vou. Eu já estou combinado que vou. Eu vou tentar também, Eunice. E aí, Roberão, vai descer? Pois é, estou ouvindo agora. Vai ser dia 4, sábado e domingo? Não, só no sábado. Dia 4, o dia todo. Então, tem que chegar lá bem seguido. É, 4 de manhã. Começa às 9 horas da manhã. É onde, exatamente, Salvador? É em patamares. Pode ser, eu já comecei a pensar. Eu vou no sábado de manhã, cedo e volto no domingo. Esse é o hotel, não é isso? É, nós vamos ficar no hotel. Você pode ver uma panzada pertinho. Durão, eu vou pedir a Durão para te mandar o convite, o endereço e as referências de uma pausada. Certo, certo. Mas, Verde, vai ser no hotel ou vai ser na sua casa de... Não, vai ser numa casa, numa casa de uma Mahatma. Uma casa que ela tem grande, que ela faz evento lá. Eunice? Oi? A Daniela acabou de escrever aqui no Mahatma Brasil. Alguém pode avisar a Eunice, por favor, A internet dela não está boa, é isso, né? Não, a internet dela não está boa. Tá bom. Abraço, Eunice. Oi, Carlos. Obrigada, igualmente. Não, 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 não. Não, 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 não. Sim, eu já tenho. Ok, então, nós temos isso, da conta. Obrigada. Você está bem-vindo. Ok, então, vamos resumir. Tem perguntas? Tem perguntas? Tem perguntas, Suda? Tem, tem perguntas? Tem perguntas? Tem perguntas, ou não? Qualquer perguntas? Juste perguntas? Askedê-os. Se ninguém tem perguntas? Tem alguém que queira fazer alguma pergunta? Levanta a mão, abana aí, porque daqui eu não vejo nada. Carlos. Ok. Tudo bem, Carlos. Então, o Carlos vai perguntar. Fala. O que seria o caso dessa satsang? Eu gostaria de saber alguma coisa a respeito dos três mundos. Ah, ele disse o que ele queria saber. Talvez não se relaciona com essa satsang. Mas ele queria saber sobre os três mundos que são mencionados no Sharanviji. Oh, sim. Os três mundos, eles são... O nosso é chamado o mundo meio. Então, o nosso mundo é chamado mundo intermediário, o mundo do meio. E aí, tem um mundo mais elevado, mais acima de nós. E se tem alguma coisa no meio e tem outra coisa em cima, então, precisa ter alguma coisa abaixo. Senão, não existe do meio. Então, souls. Souls existem em todos os três mundos. O nosso mundo é chamado... O mundo do nosso. Então, esse nosso mundo, que é o mundo intermediário, tem a Terra e tem também Mahavide-Satras. E aqui nós temos os seres humanos, os animais, os pássaros, nesse mundo intermediário. E aí, o mundo mais elevado, esse mundo mais elevado, é o mundo de seres celestiais. Você vê os anjos e os cérebros, o que é descrito nos cérebros. Você vê? Então, nesse mundo acima do nosso, elevado, é onde estão os seres celestiais, os anjos, esses seres que nós invocamos. Então, mesmo quando nós fazemos os três mantras, nós invocamos os seres celestiais, nos cérebros, que serve o mundo above o nosso. No, no tri mantra, nós não. No tri mantra, nós somos apenas nós invocamos os enlíticos, você vê? Não, não, não celestiais. Não, não celestiais. Não são os seres que nos cérebros que nos cérebros estão e os cinco níveis de todos que estão progressando no caminho do caminho absoluto. Mas nas nossas reverências, nós também mencionamos esses seres celestiais e temos respeito e reverência por eles. Você sabe, no Namaskar-Vidhi, no 4º ou 5º Namaskar-Vidhi, nós dizemos, Vitraks, Ashan, Dev, Devi, você? Então, isso inclui Mápad, Mávati e todos os outros, no Celestial Realm, você? Eles são, eles são, eles são, eles são, em todos os outros, em nosso world, em Relative, em todos os três worlds, Carlos, são Relative, você? Então, em Relative worlds... Não, 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 não. 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 Então, o mundo de cima é o mundo dos seres celestiais, dos anjos, querubins, arcanjos, e o mundo inferior é o mundo infernal, ou aquele mundo que a gente chama de inferno. Então, ele está falando que esse mundo abaixo do nosso, que é o que a gente chama de mundo do inferno, tem muitas descrições dele, em todas as escrituras tem descrições sobre esse mundo. There are all kinds of descriptions of how, of the severity of pain and suffering in hell, and there are different layers of hell, there are seven layers of hell, seven, seventh being the worst one, and first, not as bad, you see, so different layers of hell. Did you get it? Oh, we're cutting off now, I'm sorry. So, there are all kinds of descriptions about how the nature of suffering in hell, just as are descriptions. Então, tem muitas descrições das escrituras sagradas sobre a natureza do que sentimos nesse terceiro mundo chamado do inferno. Yeah, but this, and also descriptions of heavens, but most importantly, one has to realize that we ourselves experience heaven and hell here on earth, you see. You see, sometimes life is like hell, and for some human beings, and for some human beings, life is like heaven. In our world, here, there are some, some people suffer so much pain, it's worse than hell, right? And some people suffer so much pleasure, it's like being in heaven here only, right? Então, ele está falando que esse mundo nosso, intermediário, também tem as manifestações do céu e do inferno. E tem pessoas que passam por tanto sofrimento, que eles já estão experimentando o inferno desse mesmo mundo nosso. E outros têm tantas coisas prazerosas, tantas alegrias, que eles experimentam também o estado de estar no céu, do celestial. Yeah, generally, hell is, hell is reserved for people who murder or deliberately kill human beings, you see. For them, it is said that they go down to hell, but for most other human beings who are not involved in this kind of activities, they go to the animal kingdom and then come back, you see. I'm sorry, we are having a different time. I'm sorry, we are having a different time. I'm sorry, I'm sorry, we are having a different time. Okay, I'm what I'm going to do, let me try something, something else here, in managing participants. Ele vai tentar, ele vai tentar mexer em alguma coisa lá pra ver se a internet melhora. Uh-huh, and those participants who are, sometimes who don't, whose videos are not on, we could, we could, I think there's a way in which I can make them not occupy space, but hopefully it'll help, you see. Ele tá, ele tá tirando alguns participantes do espaço na tela pra pra diminuir a carga no computador dele, é, pra ver se melhora essa, essa manutenção da, da, da internet lá. Yeah, otherwise... Ele vai tentar tirar algumas pessoas, vocês só vão ouvir, mas não vão ter, não vão se verem. Ok. So, so, really, for most human beings, most human beings, because of their negative, hurtful, activities, they, it is not the activities that makes them go to hell, it is their intention behind the activities, ok? Então, a maioria dos seres humanos, dependendo do que eles estão fazendo, as atividades, é que vai levá-los pro céu ou pro inferno. Mas não é a ação do que eles estão fazendo, é a intenção. Porque antes de você praticar uma ação, você tem a intenção. Então, é a intenção que vai direcionar a próxima vida. Pra, pro céu ou pro inferno. But it is not related to Mahatma, né, Shuda? Mahatmas will never go, the Mahatmas are not going anywhere. Mahatmas, if the most, will come back as human beings, you see? Mahatmas come back as human beings. É, aí eu falei pra ele que pra mais isso, pra voltar pra esse mundo de baixo, inferior, mas não é pra Mahatma mais. E aí ele confirmou que realmente nós, Mahatmas, o máximo que a gente pode fazer é voltar na condição de ser humano, pra descarregar o nosso karma. Mas nós não, como Mahatmas, a gente não tem o menor risco de voltar a encarnar, a reencarnar nesse mundo inferior. Então, Carlos, são apenas três níveis de existência, onde as souls existem, mas nós estamos totalmente levantados de todos esses níveis de existência. Para nós, é um nível, agora, em Mahavita Ekshetra, com o Senhor. Então, Carlos, pra nós, Mahatmas, nós estamos livres desses três níveis, que é o nosso destino final, vai ser chegar junto ao Senhor no reino do Maravitreta. Sim, diga mais o Chúa. Mahavitra, você vê isso. Either vamos estar aqui, ou... Mahavitreta. Mahavite... Mahavite... Mahavite, ifshetra. Mahavite is the same love of Mahavidev. Ifshetra means location, Mahavide is where Lord Simantara is. Mahavide is... Yes. Mahavidev, é onde está o Deus, se manda Swami, e Mahavishetra é o local. Então é onde estamos todos indo, se nós permanecemos nos 5 Agnas 70% do tempo, se nós aplicarmos os 5 Agnas 70% do tempo, a próxima vida será em frente do Senhor, você vê? Então, para os Mahatmas que conseguirem se manter nessa vida, no mínimo 70% do tempo, nas 5 Agnas, ele já desencarna nessa vida e já nem volta mais para esse mundo como ser humano, ele já vai direto para a Mahavishetra, que é onde está a Lorde Simanda Swami. Ok, Carlos, entendeu? Não se preocupe sobre o céu e o inferno mais. Eu sei. Você entendeu, Carlos? Eu sei. Você entendeu? Então... Obrigado. Então, é assim, nós como Mahatma, nós não vamos ficar, nem a gente não passa, nem por esses 3 mundos, nenhum dos 3, se a gente conseguir nos manter em 70% do tempo como, aplicando as 5 Agnas, não é a prática, é a aplicação. O entendimento te leva a aplicar as 5 Agnas. Então, a gente já sai e vai direto para o mundo acima desse terceiro mundo, que está acima de nós. Então, se nada negativo começa a passar dentro de você, se as suas intenções, se todas as suas manifestações de pensamentos, a palavra e ação são positivas, você já está abençoado, porque você já está no estado de viver no céu, pelo que acontece já com você. Então, você desencarnando, você já vai para o mundo de Maravichetra. Oxuda, e quem pode ter em 5 Agnas 70% do tempo? É o meu caso. Eu estou falando, no meu caso, eu não consigo ainda ficar 70% do tempo nas 5 Agnas. Eu tenho up, down, up, down. Up, down, sim. Você está pTubeando, but na final do dia, you can say, oh.. I became angry with that person, so I missed the Agna of Yavasthith. So, I became angry with that person, because I saw him as the doer. He's not the doer, but I saw him as the doer. That is why I became angry. The evening you see, oh, it was we have a sit, and you see his pure soul. So you come back in the Agnes, you see, at the end of the day. Ah, tá. Mas eu falei pra ele que era o meu caso, né? Que eu fico assim, vou e volto, vou e volto. Eu não fico 70% do tempo nas cinco Agnes. O que que eu ia acontecer? Aí ele tá falando que isso é normal. Mas que no final do dia a gente faça um balanço. E faz o fechamento daquele dia. Você fala, oh, eu não consegui me manter nas cinco Agnes. Eu fiquei com raiva. Ou, mas eu não tinha essa ideia. Quando você reconhece isso, você limpa tudo. Ou, at the end of the day, you might be, you might have been attracted to a very beautiful woman, or a beautiful man, or a very man, and you can say, you can see that, oh, I missed, I missed seeing the Amapura, you see, and I entered into attraction, you see. So, you reset it, you reset yourself from inside, he's pure soul, and this was an attraction, was a part of the account of Eunice or Carlos, you see, that kind of stuff, you see. E também, no final do dia, se você então fazer desse balancete, você fala, puxa vida, eu senti atração por aquele homem bonito, por aquela mulher bonita, mas então aí você fala, eu senti essa atração, mas eu não fui, eu não ouvi a alma pura naquela pessoa, e também não estava no estado de alma pura, então, aí você olha e fala, mas agora eu reconheço que aquele homem bonito, aquela mulher bonita, é alma pura, e o que aconteceu foi uma descarga de karma que tinha que acontecer, e abastido. Então, aí você também limpa, apaga o que você fez, o que você praticou, que você não estava nas cinco agnas. Ou, instead of, you see, instead of reading a book or a newspaper, and then you, you kind of spend a couple of hours, you pick up the book of Dada, and you're back into Agna five, you see, you just pick up a book of Dada, read a little bit, and you're back into Dada, back home again, you're back home again, so you're back into agnas, so you're, you're following agnas, you see. I could not follow, instead of reading a newspaper, supposing you read a newspaper, and you got so involved with all the politicians, and you see, and then at the end of the day, you say, oh, you know, I, instead, you pick up a book of Dada, and read some book, something about Dada, you see, Dada Vani, Dada Aptavani, something, then you're back into the Agna five again, or you know, which is part of Agna's. E, 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 sim, também, no final desse dia, você olhar e falar, puxa vida, eu perdi duas horas lendo jornal, vendo televisão, navegando na internet, no WhatsApp, ao invés de eu ter pego um livro de Dada e ter aprofundado no Dada Vani, na, 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 no conhecimento de Dada. Então, quando você também reconhece isso e pede perdão por não ter percebido, então reconheça que isso fazia, estava na nossa descarga kármica, mas quando você reconhece isso e cria intenção de, no dia seguinte, ao invés de ficar perdendo tempo nessas outras, né, nessas outras atividades, ler o livro de Dada, aí você também limpa isso. Instead of seeing the beautiful photographs on Facebook, you see, and posting your own photographs, and, you see, instead of seeing photographs on Facebook, you see also, you see the photographs, but you also see the amapura inside those, you see, see the two, you see both of them. So you are in Agla. E se você também post, se você também postou fotografia, ou vê fotografia de um Facebook, de ver aquele, de botar sua atenção naquele, naquele complexo físico de corpo, palavras e mente, você vê a alma pura da pessoa. Então aí você volta para Agna 5, que é, acumula e crédito na conta da alma pura, né. Então aí você perceba isso, e quem você está vendo, você está vendo, você veja a alma pura que está por trás daquela foto, com aparência só física. E vamos supor que no final do dia você perdeu o seu equilíbrio, equilíbrio aqui nesse caso significa você não teve equanimidade em alguma situação ou com alguma pessoa. coisa acontece e você fica um pouco assustado. No momento que você fica um pouco assustado, você sabe que você perdeu a Agna. Então você pode... Então alguma coisa aconteceu e você ficou muito chateado. E no momento que você ficou contrariado, ou magoado, ou enraivecido, você perdeu o seu contato com as Agnes, com a aplicação das Agnes. Você pode não se tornar consciente imediatamente, mas você tem o seu tempo gratuito, quando você está por você. Você diz, faça um pouco de tempo e diz, oh... Você sabe que a Virgínia ficou assustada. Você não disse que eu ficou assustada. Você disse que a Virgínia ficou assustada. Então, na hora que você estiver chateado, contrariado, bravo, nervoso, você provavelmente não vai ser capaz de perceber esse estado, né? Mas aí você fica um pouco sozinho, na hora que passa e que você acalma, aí você fala, ah... A Virgínia ficou contrariada com aquela situação, ou ficou brava, com raiva, diante daquele problema. Mas foi a Virgínia. Eu sou alma pura e eu não tenho nada a ver e vejo a Virgínia nessa situação. Sim, claro. Quando isso estava acontecendo, você diria, eu estou assustada. Eu não quero falar com ela. Mas depois, a separação acontece, a separação acontece e você... Você se tornou consciente de que a Virgínia ficou assustada e eu também sou alma pura. Então, você está voltando ao Agnes, você vê? Você está voltando ao Relativo. Ah, tá. Então, aí, na hora você não vai perceber, porque você está nervoso, com raiva, contrariado, magoado, chateado. Mas depois de um tempo, aí quando você reconhece, você fala, ah, aconteceu aquela situação e a Virgínia ficou contrariada. Eu sou alma pura, isso não me afetou e não vai me afetar. Da hora eu não percebi, mas agora eu vejo que foi uma descarga kármica de karma de efeito da Virgínia. E isso já passou. Aí você volta para as Agnes de novo. Aí, automaticamente, você está nas Agnes novamente. Então, se você está fazendo uma caminhada para a Virgínia, você deve dizer, ok, se eu vejo 10 pessoas, pelo menos em 7 de vocês, eu vou ver a Amapura. Ok, eu vejo o homem e a mulher que vem para mim, ele ou ela está caminhada. Ele ou ela está caminhada. Eu estou caminhada. Ela está caminhada. Eu estou caminhada em diferentes direções. Mas, quando eu vejo eles, eu vou ver os seus corpos, mas eu também vou ver a Amapura, Bhagavan. Você sabe? Puro Deus. Você sabe? E se você pode ver eles em 7 das 10 pessoas, você está em Agnes. Você sabe? Ok. Mas aí você também pode criar um propósito nessa situação que você não viu a alma pura da outra pessoa e ficou enrevertido. Quando você fala, ah, eu vou sair, vou dar uma volta aqui em volta da minha casa, num parque, e eu vou cruzar com 10 pessoas e, no mínimo das 7 pessoas, eu vou ver a alma pura, vou contemplar a alma pura nessas pessoas. Então, você vai e vê alguém que venha na sua direção, aí você olha e fala, ah, você não está vendo uma mulher? Eu estou vendo a alma pura. Está vindo o homem. Eu não estou vendo o homem. Eu estou vendo a alma pura. O Deus dentro dele. É. 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 É a alma pura. Deus a alma pura dentro dela. Então, de manhã, de manhã, você vai ler as 5 sentenças e ele está pedindo que vocês tenham essas 5 sentenças. Já em peças do coração de vocês, para não precisar ler para saber as 5 sentenças. Dada Sri até disse que se sua intenção é 100%, sua intenção, que todos nós aqui, nossa intenção é 100% de estar em Dada's Agnas. Você vê, nós queremos seguir Dada's Agnas. Então, se você tem e cria a intenção forte de manhã, que você quer uma intenção de 100% de certeza e desejo, que você quer permanecer nas 5 Agnas de Dada. Então, e o Dada dizia, se você tiver essa intenção toda manhã, e se por um problema, uma viavastilha, você não conseguir se manter, eu passo você. Quer dizer, eu abro passagem para você, não se preocupe, porque a sua intenção de se manter nas 5 Agnas vai prevalecer aqui comigo. Então, eu vou passar você para frente. Dada prometeu isso. Dada prometeu isso. Dada dizia que todos os Agnas são fáceis, excepto Agna 4. para se manter um arquivo com equanimidade. Isso é onde você precisa de suas energias. Isso é onde você precisa de suas energias. Então, e o Dada dizia, olha, as Agnas são muito fáceis de você praticar, aplicar. Ah não, a quarta é a mais difícil, né, que é liquide seus arquivos com equanimidade. Mas você também, conforme você vai praticando, isso vai ficando mais fácil de fazer, de aplicar. Então, se isso acontece, se você faz no final do dia esse fechamento, aí você automaticamente volta para as Agnas, então você vai conseguir se manter no 70% das Agnas. E isso vai refletir na próxima reencarnação, no estado de próxima reencarnação que você vai ter na sua próxima vida. 70% é não difícil, se no final do dia, como o nosso querido Robert Rom, quando ele está se sentindo, por um pouco tempo, 15 minutos, você só olhar o todo dia e dizer, onde eu esqueci o Agnas, sabe? Então, se no final do dia, agora você criar o hábito de tirar cinco minutos, todo dia, no final do dia ou à noite, na hora que você deitar, cinco minutos, eu vou botar minha atenção no meu dia, da hora que eu levantei até agora e ver onde é que eu não pratiquei, que eu não estive aplicando assim com a Agna. E que você reconhece e fala, foi o relativo, eu sou alma pura e a Eunice, que não se manteve, não teve, que estava num processo de descarga de carma. Eu não tinha intenção e então automaticamente você recupera, você limpa o que você fez no final do dia, né? O que aconteceu. E o Dada diz que ele vai, como a sua intenção chegou até ele, ele vai estar presente, ele vai te passar pra frente. Então, na manhã, você acorda dizendo, Dada, eu quero estar em suas agnas, dê-me energia, e na noite, você diz, ok, Dada, eu esqueci esse Agna, por favor, me desculpe, dê-me energia para não fazê-lo de novo. Isso é simples. Então, você é meio que... Então, se toda manhã você falar, Dada, no dia de hoje eu quero permanecer nas cinco agnas, por favor, me dê energia para que eu permaneça na aplicação das cinco agnas. E no final do dia, quando você for fazer esse balancete, tirar cinco minutos, você faz essa retrospectiva no seu dia e ver onde é que você falhou. E aí você fala, Dada, por favor, me dê o seu perdão, porque naquela situação, com aquela pessoa, naquele momento, eu não apliquei assim com a Agna. Por favor, me perdoe e me dê força e energia para que eu não repita isso de novo. Automaticamente você limpou tudo. Certo. E também... Você pode dizer, Dada, eu esqueci o seu Agna e por isso que eu perdoei aquele homem ou perdoei aquela mulher. Então, Dada, com você como meu vítima, com você como meu vítima, eu vou fazer Pratikraman, Dada. Eu vou fazer Pratikraman agora, você é meu vítima. E aí, Dada, dê-me energia para não fazer isso de novo. Então, você está fazendo... Então, aí, nesse balancete, você vai falar, Dada, eu não estava nas cinco Agnas quando eu feri aquele homem ou eu feri aquela mulher. Por favor, me perdoe e eu vou fazer o Pratikraman. E invoco a sua presença com minha testemunha Dada. E que você também me dê força e energia para que eu não volte a repetir esse erro outra vez. Sim. E você disse, isso é tão fácil e tão magnífico. Dia por dia, a sua glória vai aumentar, você vê? Porque... E isso é tão simples e tão magnífico que dia após dia, na medida que você vai fazendo isso, você vai aprofundando no seu nível evolutivo e mais fácil vai ficando de você perceber e de você se livrar dessas... desses... E o mais bonito nisso tudo é que você não tem que fazer sacrifício, você não tem que fazer penitência, você não tem que fazer nada. Você tira quinze minutos de manhã pra fazer isso. Você não tem que fazer o seu pedido e pedir pra Dada ficar com você e te ajudar a se manter nas cinco Agnas. E essa é a sua intenção profunda, interior mais profunda. E no final do dia, você tira mais quinze minutos e faça essa retrospectiva e esse levantamento. E onde você falhou nas cinco Agra, você faça em volta e dada como sua testemunha e peça perdão e peça força e energia pra você não repetir isso de novo e em outra circunstância ou na mesma circunstância no dia de amanhã. Você vê, como se você decidir, decidir que hoje eu quero ver, de dez pessoas que eu conheço, eu quero, em sete deles, eu quero ver o Shuddatmas, Ramapura, então é fácil... E se você também, antes de sair de casa, disser pra você mesmo, hoje, das dez pessoas que eu quero encontrar, eu quero ser lembrado, eu quero ter a presença, a memória presente de ver a alma pura, de ver o Deus interior dentro dessas pessoas que cruzarem por mim. No mínimo de dez pessoas que eu esteja, que eu esteja perceptivo de ver a alma pura, no mínimo em sete delas. E aí você está aplicando o seu conhecimento. E aí você está aplicando o seu conhecimento. Então, como nós acabamos de falar, você vai fazer a prática dessa aplicação. E quanto mais você pratica, mais isso se sedimenta internamente dentro de você. E lembre-se de estar com os Mahatmas no satsang, ou ler um pouco de Dada, você está automaticamente na Agna. Você está automaticamente na Agna. E eu também se lembre-se de estar com outros Mahatmas no satsang. E também, quando você lê livros do Dada, você está nas cinco Agnas. Então, não deixe de todo dia tirar um tempo, ao invés de você ficar na internet, na TV, no WhatsApp, faça só o necessário disso para o seu negócio ou para os seus contatos, mas tira esse tempo para ler um livro de Dada, para refletir sobre essa leitura, você está nas cinco Agnas. Então, aqui nessa satsang, por exemplo, a primeira coisa que a gente aprendeu e a gente está sendo lembrado, que a gente, fora da satsang, que a gente, fora da satsang, que a gente, fora da satsang, a gente fica perceptivo da manifestação... Atraction ou repulsion? ... que nos atrai e do que... Atraction, repulsion ou... ... causa repulsa em nós. Atração e repulsão. Ou neutral, ok? Attraction, repulsion, ou neutral. Você vê, nós estamos conscientes dessas coisas, ok? Ou neutral, nós não temos sentimentos. Porque são três os estados. A atração, a repulsão e a neutralidade. Ok? Então, fique perceptivo. Essa é a primeira consciência. Então, os agnas estão caindo. Então, essa é a primeira... Essa é a primeira... Essa é a lembrança que você tem que ter. E depois, então, vem as agnas. E as agnas caindo e nós dizemos. Eu sou uma pura. E essas são todas as souls puras. Ou isso é tudo relativo. Essas são todas formas e situações. Essas são todas formas e situações. Essas são todas situações e condições relativas. Então, você fique nessa lembrança. E repetindo para você. Eu sou alma pura. Eu sou alma pura. E tudo isso que eu vejo. São estruturas relativas. Corpos relativos. E que também são alma pura. E fica repetindo isso o máximo que você puder. Se lembrando disso. E no momento que você vê o relativo. E no momento que você olha e fala. Esse aqui, essa estrutura, esse corpo que eu vejo, essa pessoa, é relativo. Automaticamente, você vai para a alma pura. Quando você vê o relativo, você já é impulsionado para o estado de alma pura. E aí você já não vê mais falta, falha ou culpa no outro. Então, satsang é uma das melhores formas de estar em 5 agnas. Satsang é a pura graça. Satsang, como satsang está disponível, você está em 5 agnas. Automáticamente, é fácil estar em 5 agnas em satsang. Satsang é a melhor forma de estar na alma pura. Porque quanto mais satsang você ouve, ou assiste, ou ouve de novo. Quando foi, por exemplo, o Shuda, põe no Facebook, põe no site dele. Então, se você vai lá e ouve de novo. Então, quanto mais satsang você assistir. Mais você está nas 5 agnas. Sim, é... Então, é fácil. Ok? Você sabe, 70% é fácil. Não é difícil de atuar. Então, ele acabou de provar, inclusive para mim, que manter 70% das 5 agnas, 70% do tempo, é muito fácil, muito simples. Você não tem... No final, você faz esse balancete e limpa. Sim, é tão bonito, porque você não tem que tomar um tempo especial para estar nas 5 agnas. Isso é... O que está acontecendo, você tem a visão adicional, isso é tudo. E o que está acontecendo durante a sua vida diária, o que você pode estar fazendo na sua vida diária, Então, é muito fácil estar na 5 agnas. E você se manter consciente e perceptivo de qualquer coisa que aconteça, que você se mantenha nas 5 agnas, nos eventos do dia a dia, você... É muito fácil se manter delas. Você vai para o trabalho, você vai para o trabalho, e no caminho para o trabalho, você vê as amapuras e as pessoas, e quando você chegar ao seu lugar de trabalho, você vê as amapuras e as pessoas. Então, no seu percurso, de casa até o trabalho, seja lá, se você está no ônibus, ou num táxi, ou a pé, ou no seu próprio carro, todas as pessoas que você cruzar, veja uma pura dessas pessoas. E quando você chegar ao seu local... Yes, and then when you're leaving your... And when you're leaving your work, you see, you can sit for 5 minutes on your desk, and you can just, you know, clean up, clean up and look and see, you know, all the... Do Pratikraman for any negative things that have happened with anyone, and, you know, again, you're cleaning up, so you're not bringing your problem into your home, you see. Okay, you're cleaning it up at work. Okay, or... Então, e no final... E no final do dia, então você diz, antes de você encerrar o pedido, tire 5 minutos, senta a cadeira em frente à mesa, e faça uma retrospectiva de alguma coisa que você fez durante o lego, que você não se mantém nas 5 águilas. E aí, já limpa ali mesmo. Não leva para a sua carga, carrega esse problema que aconteceu com você. Já limpa ali, e quando você deixar o seu trabalho, você já vai, já sai sem carregar nenhuma carga. E aí, você vê, e isso deve vir em frente de você. Isso é tudo. A coisa mais importante agora, nada mais. Então, a coisa mais importante de tudo, é você, no final do dia, sentar em algum lugar, ou numa praça, ou com o seu copo, com a sua xícara de café, ou na sua casa, em qualquer lugar, e fazer essa retrospectiva. Onde é que hoje eu não pratiquei assim com a águila? E aí, você limpa isso. You see, it is, you know, where everybody says, you need to be more aware, you need to be more aware, as the Amapura. But the most important step in this awareness is during the daytime, at the end of the day, just why did I miss the 5 águilas? That's all. So again, now, you see, that's the practice. That's the practice. It's the step in awareness. This is what will increase your awareness. OK. Então, esse é um degrau que aumenta o seu nível de consciência, você parar e pensar, situação, eu não me mantive nas cinco águas hoje, eu não estava na alma pura, e aí você faz essa retrospectiva, faz essa limpeza e apaga isso. 15 minutos out of a 24-hour day, can we not give to ourselves, to our Lord God, our alma pura, you know? Can we not? This is who we are, but we need to give 15 minutes. Então, se você tirar 15 minutos dessas 24 horas que você tem por dia, e para poder se conectar com esse Deus dentro de você, e não carregar uma questão de um dia para o outro, o que aconteceu naquele dia, limpe naquele dia mesmo. Ok, Shudatma Bhagavan, so we have come to the end of our satsang here, so we will do the quick darshan, I will not enlarge the pictures because of my poor internet, but I, you know, on this page of ours, there are actually, we have, we have about 40 people, but very quickly, we recognize our dear Berna, Berna there. Então, hold on, Shudatma, hold on, então ele está falando que nós chegamos no final da satsangha, e agora ele vai, nós vamos fazer um darshan para cada um dos Mahatma's, ele não vai colocar todo mundo na tela, porque vai pesar na internet dele e pode cair, Então, agora ele vai começar com a Berna, e a gente vê, olha e veja e saúda a alma pura dentro de cada um desses Mahatma's, e vamos desfilar na tela. Então, você vê o corpo físico e em seguida veja a alma pura dentro. Carlos, Janete, Berna, Suda, Regina, Eunice, Santana, Mirtes, Regina, Eunice, Santana, Mirtes, Cecilia, Denusia, Jurema, Marli, Virema, Marli, Virginia, Beatrice, Maria Laide, Maria Celi, Marcia, Maria Celi, Maria Celi, Maria Celi, Maria Celi, Maria Selly, Maria Selly, Marcia, Roberon, Margarida and her friend, another person with her, and Alcineira, and we go to the next page. A Margarida e a amiga que está com ela, Alcineira, e agora vai para a próxima página. Francisco, Cristina Lourini, Maria Lucia, Alexandre, Denis, Sima, Neiva, Vanya, Lucia Castrali, Mariane, Mirtis, and then Riso, Nidhi, Neiva, Bia, Gravina, and Elsa. Should I have covered the names of all of you? Beyond the name and all illusions associated with the name. It's our real existence, you see, it's our real self, you see, and may we proceed. And may we proceed in this beautiful, magnificent, blissful space of the Amapura. May we all remain in that space as we see the beauty of life, you see. Okay, should I love God. So what I'm going to do is I'm going to stop recording and I will let you continue to talk to each other. You can unmute yourself. All right? So, Shudatma, I am going to leave you now and I will leave it open. If you want to talk to each other, continue. And Maria Celi, Maria Celi just reminded me that she's actually Maria Alicia. Okay? Maria Celi is Maria Alicia. Maria Celi acabou de falar pra ele que ela não é Maria Celi, é Maria Alicia. Maria Alicia, right. Okay. All right. So, wonderful. So beautiful to be with Mahatmas. So, it was wonderful. It's so beautiful to be with Mahatmas. Jai Satidananda. Jai Satidananda. Thank you, Shudatma. Thank you, my dear. Jai Satidananda. Jai Satidananda. Okay, right. Jai Satidananda. For all. Yeah.